Música O melhor a fazer encarar nossos medos O melhor a fazer encarar que doidos Então não existe mais Música Perfeição é um instrumento Música Pegamos nossa humanidade Acreditando que é possível não errar Pegamos nossa humanidade Acreditando que é possível não chegar Eu desculpo nos seres vivos Bate sobre seus sentimentos Somos sentimentos reais Música Cada um traz dentro de si Um em pé Música 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 Música